Chama o desejo Somos nós, a mais romântica do Brasil Coisas assim, acontecem sim Mas nunca imaginei comigo Algo irreal, se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto, violão largado E o papel de bombom do lado Onde escondido tem o coração Descrito eu e você, quem sabe, pode ser Mas não demore a perceber, a perceber Que eu gosto muito de você, de você Mando sinais pra você, talvez me notar Mando sinais pra você, talvez me notar Coisas assim, acontecem sim Mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal, se tornou fatal Eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto, violão largado E o papel de bombom do lado, onde escondido tem o coração Escrita eu e você, quem sabe, pode ser Mas não demora Mas não demora a perceber, a perceber Eu gosto muito de você, de você Mando sinais pra você, talvez me notar 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 Mando sinais pra você, talvez me notar